Sejam bem-vindos! A gente no Quanto da Besteira veio aqui te desejar um Feliz Natal! E o que mais, João? Um Feliz Ano Novo! Um 2021 fantástico, né não, Priscila? Com toda a certeza, João, com muita saúde, prosperidade e din-din no bolso! É isso aí! Saúde pra dar em vender e dinheiro, o que mais que falta? Quanto da Besteira contigo! Como é que segue o Quanto da Besteira, João? Então, arroba Quanta Besteira no Instagram, arroba Quanta Besteira Oficial no Facebook, youtube.com barra Quanta Besteira, e a Priscila Holística, como é que dá pra seguir, hein? Como é que segue? No Priscila Underline Holística, vem! É isso aí! Você que tá seguindo a gente, continue conosco em 2021! Boas festas!